Música Desde criança eu vivo no cenário que fracos morrem, fortes vivem, torce é forte o que pode A minha mãe era uma fraca e por isso foi morte, essa é a lenta natureza que ao mundo foi posta A minha casa atacada por uma tribo tudo deixado em pedaços Andando por tudo queimado no chão vejo um copo E tristeza a morte do meu pai mas eu sei a verdade, ele era o fraco e por isso ele foi morto Agora servindo a capitão, não tolero fraqueza, de posto em posto alcanço o general E a lenta natureza, o cálice enlouquece quem o toma, mas não me enlouqueceu Se eu pude domar o monstro, então eu acho que o monstro sou eu Vila, capitão, minhas tropas rumam, rumam a norte breve dessa invasão Na dica final, o era de vocês já esteja como cor na minha mão Certo fraco nem pra me divertir, certo? Quatro céus dos mil notícias, oito errados sobrarão E nesse meu retorno a capitão, saiba ao final E nem caça cada um desses rebeldes Queridos aliados, juros vingar Se eu desejo alguém, então Deus será Assim que serem soldados leais, fingindo sobre o método dela Hoje eu juro, se alguma coisa não muda um dia se incomodar Então com minhas mãos eu cuidarei dela O que verem pela frente, os soldados destruam Morte aos fracos, vejo como um ato de miséria A equipe de digas foi formada Horá da casa, matarem mais serpentes, não vai só pra nada Pra que esse reino entenda quem está, se mate, quem é Deixa a cabeça de uma traitora, nada está O que eu desejo é sentir Amor, não entendo o que é Tal sentimento, mas desço, cubro te vendo Igual tudo que desejo, você será meu No fim pode até tentar escapar Mas eu levo como um sentimento meu A certeza que eu vou te reencontrar Meu coração de gelo, tudo ao redor contra lá Vindo junto ao seu medo, um meteoro caerá Finalmente nos reencontramos, eu sugiro que cê venha comigo Pois, caso contrário a partir de agora, eu Te tratarei como um inimigo Eu costumo ter clemência de quem tenta se opor Já que nega, nos veremos ao dia da execução E como a minha última demonstração de amor Farei toda questão de te matar com as provas mãos Netrazer, vocês tentaram salvá-lo, isso foi uma falha Não deveriam ter falhado Só os fortes conseguem prevalecer em campo de batalha E adivinha, vocês são só matraca Estoura, então, me diga o que fará Seu poder aumentou, mas ainda não pode ganhar Ele precisa de zonominar, só o ramo imperial Voz de uma tarinha, desmesmo de um meu alça Toda a minha mão, se tá resfriado Ver se é bem tão, tão, tão Teu poder absurdou Seja pra tirar o povo a sua filha, eu sei bem onde mirar Notaram que vocês nem conseguiram me arraiar Cê me pegou de surpresa, mas ainda tenho tribo pra usar Marcado, o tempo congela E acabou sua esperança Fecha o início da guerra O início da matança Tete suma e morreu, porque era frog então Porque essa dor A guerra acabou, mas a matança não acabou A cama e sua perguntam o que restaram ao fim de tudo O que restaram ao posto do ofendor E não há falhas Se não gosta de comagio, me vença em batalha Não entendo sequer uma palavra que fala Se cortando, cobra pra katana E de fato você é interessante Só que entenda, não é mais humana Vem pra cima, come Perdeu meu braço, valeu a pena E no ataque a luta será decidida Pela segunda vez tenho que usar meu trunfo Entenda que você não sairá com vida Mas pode me enganar Sua vitória proclama Faço um bom relato de quem amo Meu coração de gelo Tudo ao redor quando o mar Vindo junto ao seu medo O meteoro cadeira Eu estou no seu lugar, frio Que intenção não consegue suportar Trazendo a punhação é o que merece E todos os homens por gerar o STP Vindo como a neve Eu estou no seu caminho Quero quem quer no seu lugar Frio que isso não consegue suportar Trazendo a punhação é o que merece E todos os homens por gerar o STP Tudo ao redor quando o marcar Tudo ao redor quando o marcar